Oi, tudo bom? Eu sou o Daniel Sherman e este é a Guitarra pra Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Tudo bom? É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar como não tocar guitarra. Como não tocar guitarra. Vou mostrar aqui pra vocês alguns vídeos muito loucos, né? De pessoal que tava se apresentando, né? E em palco, digamos assim, de uma certa importância, né? Então vamos lá, vamos mostrar e vou falar, vou comentar o que eu penso a respeito disso daí. Esse vídeo aqui tá com o título O Pior Solo de Guitarra do Mundo. O Pior Solo de Guitarra do Mundo E aí, ó, o povo tá aplaudindo. Primeiro, a minha observação é o seguinte. E ele pegou a guitarra e simplesmente aprendeu um pedacinho ali da música, né? É, se eu não sei tocar algo, né? Se eu não tirei a música direito, então não se apresenta. Não faz isso, né? Primeiro que aqui não tem nenhum acompanhamento, tem um cara no piano ali no teclado, mas não faz nada, né? Enfim, apresentação do cara de guitarra. Agora é diferente se eu vou apresentar algo em que realmente eu sei o que eu tô fazendo. Então, por exemplo... Aqui eu tô só com a guitarra, mas eu fiz algo que o ouvido conseguiu entender. É diferente, eu sei o que eu tô fazendo. Ou seja, apesar de eu ter criado agora, mas toda a minha base me faz conseguir improvisar bem. A gente tentou improvisar em cima de uma música que ele não conhecia, quer dizer, conhecia, mas não tirou a música, né? Ou seja, tudo errado, tudo errado. Não sabe, não toca. Não tirou, não toca. Primeiro grande conselho pra quem tá começando. Vamos pro outro vídeo aqui. Esse aqui tá engraçado. Esse aqui é o pior couve de Guns N' Roses de todos os tempos. Switch, Iron Man. A gente tá na banda. Baterista. Tá nessa pulsação, ó. Um, dois, três. E o guitarrista. E o baixinho. Um, dois, três. Eu não sei como é que a gente consegue, sinceramente. Cada um tá numa pulsação. E o cara tá cantando em outra. Esse é um exemplo clássico de quem não está preparado pra tocar em banda. O grande problema é não conseguir tocar no tempo. Isso é um grave, gravíssimo problema. Por quê? Se eu não consigo acompanhar, eu não consigo tocar. E eu sempre falo pros alunos, cara, tu tá tocando uma música. Por exemplo, Switch, Iron Man. Acorde básico. Eu tô tocando no tempo, mas perceba que se eu paro de tocar, ou a pessoa que tá tocando para de tocar em determinado momento, porque errou, porque não sabe o acorde, porque não tem segurança em trocar pro próximo acorde, quem tá cantando ou quem está acompanhando vai parar junto. Então perceba. Perceba que eu parei, atrapalhou a música. Então isso é uma das coisas mais importantes que tem na música, a pulsação. Muitas vezes, né, tem até uma máxima que a gente fala, né, uma frase que a gente ouve por aí, que às vezes é mais legal o cara errar a nota, mas no tempo, do que ele acertar a nota fora do tempo. Então esse é um gravíssimo problema. Então pra quem tem problema com pulsação, tem um vídeo, o meu primeiro vídeo, se eu não me engano, da série Um Vídeo Por Dia. Vou colocar aqui pra vocês, tá, na descrição. E, na verdade, vou separar alguns links que eu acho interessante. Vou separar e colocar na descrição pra estudar, né. E eu vou ajudar vocês aí a estudar em casa de forma mais correta, a identificar problemas sérios. E esse é um dos problemas seríssimos. Tocar fora do tempo, ó. Agora esse outro aqui, tá muito interessante também. O pior cover de Pink Floyd já feito. É o nome do vídeo. Então vamo lá, ó. Fora do tempo, de novo, ó. O baixista dá uma... Aí depois entra a guitarra. O cantor não sabe nem como caminhar. Ele tá olhando pro guitarrista e não sabe como seguir ali. Ai, o baterista, então, coitado. Tá tentando acompanhar o negócio. Eu não sei quem é o pior aí. Estão fazendo os acordes certos, mas foi o que eu falei. Mas fora do tempo. Ó, o que eu acabei de falar. Atrapalhou completamente a luz. Percebam que a hora exata de trocar o acorde passou faz tempo, né? Então tem que manter a pulsação, senão não vai. Vai dar errado. Percebam, tá todo mundo fazendo o acorde certo, a nota certa. Mas a pulsação tá errado, o ritmo tá errado. Isso é base da música. Tem mais um vídeo aí que eu falei sobre as bases da música. Harmonia, melodia, ritmo. Não pode fugir disso daí. Vamos pra mais um. Esse aqui, ó. Worst cover ever. The final countdown. O pior cover já feito na vida. Realmente tá horrível. O rapaz tá fazendo o solo numa tonalidade. E a moça da guitarra tá tocando em outra tonalidade. Tá tocando em sol sustenido menor. Alguém dá pra ir pra palma. Ele tá tocando em fá menor. Ele tá tocando em uma tonalidade. Olha que interessante. Os dois guitarristas aqui, a moça e o menino, estão fora do tempo. Mas a cantora, ela tava conseguindo cantar no tempo. Ela tava fazendo, de certa forma, do caminho certo. Mas ele tava numa tonalidade que era fá menor. Que era a tonalidade da moça que tá cantando. E a outra moça que tá na guitarra, tá numa outra tonalidade. E lembrando que a tonalidade original é em fáceis menor. Então ele tava tocando... É, um meio tom abaixo. A outra moça, ela tava tocando aqui. Completamente fora. É, isso aqui foram quatro vídeos. Tem mais um monte de outros aqui. Isso é devido a alguns fatores. Então vamos, vamos aí falar de um assunto muito sério. Bom gente, vamos falar de um assunto sério. Que é sobre aulas. Sobre conteúdo. Sobre informação correta. Eu tenho visto cada vez mais... Todo dia eu me deparo com muitas pessoas. Com muitas informações erradas sobre música, sobre guitarra. E por quê? Primeiro. Hoje tá muito fácil o acesso à informação. Tá tudo aqui na internet, YouTube, vários canais. Porém, acontece o seguinte. Muita gente sem qualificação nenhuma tá falando besteira na internet. Tem gente achando que é uma verdade. Por exemplo, ontem eu vi um vídeo do cara ensinando a tocar qualquer música. Com três acordes. Como tocar qualquer música com três acordes? Impossível. Muitas músicas eu consigo tocar assim com três acordes. Consigo simplificar. Mas eu não consigo tocar qualquer música. Outra vez eu falei de como solar em qualquer música, né? Que eu vi um outro vídeo falando sobre isso. Só com a pentatônica. Não tem como também. A pentatônica não é a resolução de todos os problemas. E ontem mesmo, conversando com um possível aluno que vai fazer aula comigo. Ele falou que contratou um professor que vai dar oito aulas por mês. Oito aulas por mês. Um valor de 50 reais. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É muito sem propósito. E aí, ele tava me falando como é que ele tava aprendendo. Ou seja, eu não tava aprendendo. Tava completamente fora. Tudo num caminho completamente desgarrado, digamos assim, das bases da música. Então o que eu percebo é que muita gente se aventura como um profissional da música. Como um professor de música, criando até mesmo cursos. Eu vi já aqui gente criando cursos sem ter o mínimo de capacidade pra ensinar. Porque não tem conteúdo. Um professor, ele tem que ter qualificação. Não dá pro cara ensinar se ele não tem qualificação. Se ele não tem conteúdo. Por exemplo, ele fala, começa a dar aula e não explica as bases da música. Ele não explica o que é que é uma escala. Ele não explica o que é uma harmonia, o que é uma harmonia, o que é uma pulsação. Ele não ensina como contar o compasso. Ler o compasso 4x4, 3x4, 2x4, 6x8. Ele não mostra, por exemplo, o que é uma escala cromática. O que são notas enarmônicas. Enfim, uma escala pentatônica de onde ela veio. Por que ela é muito utilizada. A escala maior, como são formados os acordes. Percebe que é um monte de coisa. Como conhecer o braço do instrumento. Como visualizar melhor toda a questão musical. Como se inserir dentro de uma banda. Como acompanhar o playback. Tem muita coisa que eu percebo que tem muita gente que se aventura da aula e não sabe nada. Então tomem muito cuidado com os professores que vocês escolhem. Então cuidado, cuidado com as escolas de música. Tem muita gente se aventurando por aí. Cuidado com profissionais que não são profissionais. Eu já toquei em banda profissional. Já participei de gravações profissionais. Já vi muita coisa no meio profissional em que não tem profissionais na área. Então isso é um grave problema. Já vi muita gente que não tem pulsação e tá tocando em uma banda profissional. Já vi muita gente que não tem uma boa leitura. Assim, mínimo de leitura. Não consegue entender o que é com um acorde com sustenido 9. Então fica complicado. Fica muito complicado. E aí tem muita gente que tudo bem. No palco é uma coisa, beleza, tem espaço pra todo mundo, entre aspas. Mas a qualidade fica lá embaixo. Então, por exemplo, ontem eu vi o vídeo do Márcio Guerra. Que ele tava falando sobre o Lu Santos, uma escola de música. E realmente, o Lu Santos, quem vê ele tocar, percebe o quanto ele conhece de música. O quanto ele conhece de arranjo. O quanto ele conhece de guitarra. O quanto ele conhece de técnicas de guitarra. Como ele consegue trabalhar bem as vozes. O baixo, a linha de baixo da música dele são maravilhosas. Os teclados, as guitarras, vários violões. Muitos acordes com quinta aumentada, por exemplo. Uma música modal, tudo ali dentro. A música tonal também, mas muito da música modal. Então, o que eu vejo é que, infelizmente, a gente está regado de péssimos profissionais. Por isso que a gente se depara com muita gente tocando muito mal. Principalmente porque tem muito professor que tem medo de falar a verdade pro aluno. De mostrar que, ó, esse caminho tá errado. Não vai por aqui porque aqui não tá certo. Então, tome muito cuidado pra não entrar num desses, digamos assim, dessas estatísticas aqui. Num desses vídeos de como não tocar guitarra, né? Ou a pior banda do mundo, o pior guitarista do mundo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Tem vários vídeos no canal falando sobre vários assuntos, de vários conteúdos. Então, tu podes aprender um monte de coisa aqui porque é conteúdo gratuito. E aproveito, como fala o Márcio Guerra, que o YouTube ainda é de graça. Então, se inscreva no canal enquanto o YouTube é de graça. Beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.